E aí pessoas, bom dia pra vocês! Já estamos aqui levantados Márcio deu uma melhorada, graças a Deus Fui lá até comprar coxinha, vocês acreditam? Que ele não estava com vontade de comer nada Aí já fui lá comprar coxinha, isso já me deixa mais feliz Porque aí o apetite dele está voltando Então ele já está bem melhor Vou fazer um cafezinho aqui da manhã pra nós Convido vocês pra vir tomar café com a gente Bom, bora? Bom, bora, bora, bora. Resolvemos ir ao médico, né, vida? É Vamos lá, a gente quer melhor Vamos na estrada, mas temos as mesmas coisas que todo mundo tem, né? Exatamente É melhor ir porque... Tira a dúvida, né? Tira a dúvida, né? É isso aí, vambora! Meu povo, fomos ali no hospital gigantesco Procuramos o pronto-socorro Só que pra nossa surpresa Tivemos uma notícia, assim, muito triste Porque faz dois anos que o pronto-socorro não funciona Ele parou com a pandemia E o hospital só tá sendo feito pra casos de covid, internação, vindo de outros lugares Então o pronto-socorro ali não tem O guardia nos deu a indicação de um outro pronto-socorro num bairro chamado, acho que é tropical, né? É Só que assim, aí a gente pensou Se ali não tem o pronto-socorro Esse outro hospital vai tá sobrecarregado ao extremo o pronto-socorro Porque é o outro maior que tem aqui no centro de Manaus Pelo que a gente entendeu, tá? Então, nós também avaliamos o seguinte Hoje o Márcio tá bem melhor Ele não tá tão ruim E a gente acha que realmente é um estresse Daquilo que a gente passou na estrada Porque, gente Aí acumulou com gripe, com tudo aí Eu já tô bem melhor hoje E eu vou falar pra vocês Eu também tô meio assim por causa da garganta Porque a garganta tá querendo dar uma ganhada e tal Mas é todo o estresse que a gente passou Porque não é fácil, gente Se você acha que viajar é tranquilo Não é tranquilo É o tempo todo você Tendo que pensar, raciocinar Onde que eu vou parar Onde que é mais seguro Quantos dias eu vou ficar aqui E a gente que é gerador de conteúdo É pior ainda Porque a gente não pode deixar os vídeos pararem Então a gente não pode ficar muito tempo parado num só lugar Entendeu? Então assim, é um conjunto de várias coisas E aí a gente resolveu voltar ali pro posto Descansar mais um dia Porque ele tá bem melhor Ontem ele dormiu melhor E a gente vai fazer um chá com agulante ali É, que é chá de alho Vou fazer um chá de alho pra ele tomar Vai suar mais ainda E aí tomo mais uns remedinho ali Eu acho que Amanhã ele tá Descansar Acho que eu preciso descansar É isso aí Então vamos voltar pro posto É gente Não melhorou não Então é melhor a gente ir E a gente descobriu Que existe no Brasil todo Em todas as capitais A clínica do viajante Né vida? É Então a gente tá indo lá Nessa clínica do viajante Vamos lá pra ele ver Se faz uns exames Pra ser examinado Porque ele não tá melhorando não Então vamos lá Seja o que Deus quiser Aí gente Pra nossa alegria Faltando acho que Uns 300 metros Se doca morreu Aí Márcio foi fazer O que muita gente Deu a dica aí Molhar um pano E botar lá na bobina Pra ele esfriar mais rápido É isso que ele tá fazendo Ele tá lá atrás Acho que não vai dar pra vocês verem Mas ele tá lá atrás E tá com a bobina lá Com um pano molhado Vamos ver se foi isso mesmo Molhar uma vida Olha aí Fiz igual todo mundo falou aí nos vídeos Vamos ver se vocês estão com a razão Hein gente Vamos ver se é isso mesmo Nada né Segunda tentativa Terceira Vai ter que esperar mesmo Vai ter que esperar mesmo né Tem que esperar um pouco É gente Vocês estão achando que se doca qualquer Kombi Né não É a hora dela Não adianta A gente já viu isso É na hora dela Então vamos esperar uns minutos aí Pra ver o que a gente faz Gente Tem 30 minutos que a gente tá parado aqui Esperando se doca esfriar Primeira tentativa nada Essa já é a segunda E a terceira Tem que esperar esfriar mesmo Tem jeito né Coloquei o pano na bobina Igual todo mundo falou aí Mas Se doca se doca gente Fazer o que Vamos esperar Gente Por Roma se doca Por mais ou menos Os 2km Porque a gente descobriu Que aqui nesse bairro Tem um Mecânico de Kombi E a gente tá tentando Chegar lá nele Só que não dá O Márcio não tá legal E eu falei pra ele Vai a pé Que agora já tá Achamos que tá um pouco mais perto E eu vou ficar aqui com a se doca Com o Paçoca Você vai lá vida? Ah Ele vai lá Ele não tá legal A gente não conseguiu A gente não conseguiu Chegar nem no hospital E nem E nem no mecânico Mas ele vai lá Aí a gente resolve Pelo menos um problema Que não dá não gente Tem condição não Vai lá vidinha Vai com Deus É gente Essas coisas acontecem Eu tô morrendo de calor Aqui faz calor demais 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 Deu já a hora de sair daqui Porque É muito quente E desgasta muito a gente Nossa senhora Mas faz parte Então vamos lá Mas se for lá agora Vamos ver quantos minutos Ele vai gastar pra voltar Seja o que Deus quiser Gente ó Depois de não sei quanto tempo Que nós estamos parados Do nada A Kombi pegou Não Palhaçada isso Pô Todo mundo tava dizendo Que era bobina Ele já olhou aqui Bobina não é Bomba de combustível também não Que ela tá arna E aí o que que é Como disse lá Loro Tudo de pote que cuidou aqui Vocês viram aí né Ele olhou lá Mexeu um pouquinho E funcionou Mas sexta-feira Nós vamos voltar E vamos lá nele Né vida Foi Deus que fez a gente passar aqui Que encontramos esse mecânico aí E ele manja de Kombi Ó que beleza É isso aí Porque o pessoal aí Tem que agradecer aí A galera de Manaus Pessoal gente boa Que deu Um telefone de um rapaz daqui E me deram O endereço de um mecânico Por acaso O endereço desse mecânico Era aqui perto do hospital Que a gente vai ir Agora a gente vai aqui no hospital Aí Eu fui lá no carro Não achei ele Não achei E achei outro mecânico aqui Que é esse barreto E que veio Nem cobrou nada Fez a Kombi pegar Mas eu vou fazer uma revisão Com ele Que ele manja Ele mexe em Kombi Desde moleque Ó que beleza Então vou fazer troca de óleo Filtro E ele diagnosticou Que não é bobina galera Não é bobina Porque eu coloquei a bobina Pra esfriar Ela esfriou E deu na mesma Ele abriu ali Tá injetando muito pouco Nossa É bomba de gasolina É isso aí Vambora Ele vai trocar Essa bomba de gasolina Pra nós E agora a gente vai vir aqui Ó No hospital A gente vai vir Dar uma olhada aí E ver o que o senhor Márcio Tem né Olha o ambulatório Vamos ver se é aqui mesmo Vamos dar uma chegada aqui Pra ver se o senhor Márcio Consegue ser atendido Gente Viemos aqui no hospital Só que o ambulatório Que faz O teste da malária Ele tá fechado Fecha 5 horas Nós chegamos aqui Às 5h10 A cidoca Não quer pegar E nós vamos ter que passar a noite Aqui mesmo No estacionamento Do hospital Amanhã Abre cedo O ambulatório E aí o Márcio Vai fazer o exame Enquanto isso Já que não tem como Sair daqui Eu aqui Preparando a comida Pra ele O macarrão aqui Que eu já tinha Deixado congelado Tô esquentando Com franguinho Ó Tá aqui Tô esquentar Pro meu Bebezão comer Né Ele tá sem comer Ele tá sem apetite Ele tá lá fora Com o paçoca É isso aí Fazer o que? Vamos dormir no Estacionamento Aqui do hospital E tá pra cair Uma chuva Gente Eu tô ouvindo trovão Aqui O negócio tá feio Nossa Que dia hoje Meu Deus do céu Mais Gratidão a si mesmo Porque Deus sabe o que faz E aí pessoal Ele ó Jantou Né Já comeu E agora Deitou lá atrás É porque tá escuro Não dá pra vocês verem Mas ele tá deitado Lá atrás Eu e o paçoca Tamo aqui E começou a chover Ó Começou a chover Trovejar E nós aqui ó Estacionamento do hospital Gente Olha Tem hora que eu fico pensando assim A gente tem muita história Pra contar Gente É muito doido Só voltava essa agora A história de dormir No estacionamento De um hospital E tamo aqui Fazer o que Fazer o que É aqui que nós vamos passar a noite Hoje A cama ainda não armei Márcio teve que deitar Com um pouco de urgência Porque ele tá muito ruim Então deitou ali Mas gente A gente acha que não é malária É garganta dele A garganta tá inflamada Eu olhei a garganta dele Tá toda vermelha E as amígdalas estão inchadas Então é garganta Não é malária Não é malária Ele tá Ele tá com problema De garganta inflamada Amanhã Depois do teste da malária Vocês vão me dar razão Não vai ser malária Vai ser garganta inflamada Vocês vão ver É isso aí Vão ficando por aqui Você é mãe de Ná Tá me chamando de mãe de Ná Mas não vai ser não Vocês vão ver só Beijo pra vocês Gente Vamos ficando por aqui Vamos dormir Porque Amanhã tem muito ainda E nós temos que tirar A cidoca daqui Porque ela não quis sair daqui Ela quis ficar aqui Ela tem vida própria Então Bora nós Meu povo Saí de manhã já às sete horas Nem avisei vocês Bom dia ainda aqui Morando dentro do hospital É o nós Vamos lá, Gaia Nós não prestamos Mano Nós só tem história Pra contar muito louca Vocês não tem noção O dia em que dormimos Dentro do hospital Mas tá aqui Já tirei Três ampolas De sangue E tirei Um negocinho Do dedo Que é pra malária Malária é legal Parece aquele teste De diabetes Sabe Aquele negocinho De diabetes Que você fura o dedo É assim E põe numa lâmina Ali E já era Só que aí Tinha um pessoal Fazendo o exame De dengue Chikungunya E zika Por que Eles estão querendo Estão fazendo uma análise Da endemia Aqui Como que tá Então Eu aproveitei Já fiz lá com eles Inclusive vai sair Um hemograma completo Que beleza E ainda vou passar no médico Porque eu vou ter que passar no médico Mesmo que não seja malária Eu vou ter que passar no médico Entendeu Então fiz os exames Agora Agora deve ser Acho que umas sete e meia Mais ou menos Oito Sete e cinquenta Umas nove horas A gente vai lá Ela falou pra ir lá nove horas Que o médico já tá aí Show de bola Só alegoria Vou ficar bonzinho Vai, vai Você vai ficar ótimo Você tá pedindo já dinheiro Pra cuidar dos carros Aqui no estacionamento Já, já tô Do hospital Tô oferecendo tudo É Nós vamos começar a vender café Aqui Tem café aí já? É, tem Vou colocar uma plaquinha aqui Cafézinho Gente, são nove e quatorze E o Márcio vai voltar lá agora Pra ver o resultado dos exames Não é isso? É Ela falou pra voltar às nove Mas por incrível que pareça Primeira vez que deu Eu fui ali no sol um pouco Voltei e me deu ansia de vômito Nossa, eu fiquei doida Chegou, eu coloquei Tive que pôr o ventilador na cara Porque Desculpa, povo Tá meio zoado o narigão aqui Ah, então é Aí era O médico chega às nove Nove e quatorze Tá bom Eu tomei um respiro aqui Respirei, respirei Agora vou lá Vai na sombra, tá? Vou tentar ir na sombra Porque é uns 500 metros pra cima Ali é no Primeiro É Tá com o celular, né? Primeira parte lá do Do hospital E o seguinte O hospital tá até os dentes Você tá com o celular, né? Se eu tirar daqui Tô com o celular Cadê a máscara? Ui, a máscara Eu trouxe ela Pus aqui Eu acho Ixi, Maria Tá na frente Minha esposa guarda as coisas E não lembra qual é Eu? Vixe, amor Ah, tá aqui Móscara Ai, ai, hein Eu sou o pior Show de bola Vamos lá Vamos lá, bebê Boa sorte E qualquer coisa Me liga, tá bom? Tá bom Gente, faz três horas Que o Márcio subiu Tá lá no médico A gente tá se comunicando Através do zap, né? Eu já sei o resultado Deu positivo com a malária Realmente ele está com malária Só que é uma malária Que só tem dois parasitas Então é uma malária leve Sem problemas Então ele vai fazer o tratamento Aí eu tô querendo saber Quantos dias de tratamento Provavelmente Pelo que eu entendo Será uma semana De tratamento Então Vamos ver Ele já tá passando pelo médico E já já ele tá aqui de volta E aí ele vai contar os detalhes Pra nós Tô ansiosa Pra ver meu gordinho Aqui de novo É isso aí, né gente? Acontece Essas coisas Malária Não tem como você Se precaver muito É só passando repelente mesmo Porque malária não tem vacina Tá? A vacina que existe É da febre amarela Que pode ser causada Pela malária também Mas Uma coisa É uma coisa Outra coisa Outra coisa Então malária É do mosquito Febre amarela é outra Então a vacina É somente para febre amarela Não existe vacina para malária E assim como não existe vacina também Para a dengue Beleza? Então vamos lá Vamos aguardar E vamos ver o que ele vai falar aí Sobre o tratamento Tá bom? Aí meu povo Ele voltou Tô aqui deitado Passou no médico O médico já passou As medicações Tá tudo aqui Já Como tomar De que jeito tomar Vão ser 10 dias de repouso Vai ficar quietinho E agora a gente vai ver O que vai fazer Vamos ver o que eu consigo mostrar Para vocês nesses 10 dias Exatamente Uma coisa certa É a sidoca arrumar Porque a gente descolou um mecânico Aqui perto do hospital Então a gente vai ver Como é que ele vai poder Dar apoio para a gente aí Se não der A gente tem aquele posto Que a gente estava Que lá tem uma sombra bacana Que dá para a gente ficar lá E pega sol Pega metade sombra Metade sol Beleza Show de bola E se não for isso A gente tenta Com as outras pessoas Que pode dar uma força Para a gente aí É Galera Vamos aqui agora Ai desculpa Quase caiu Vamos aqui Vamos tentar sair agora Com a sidoca Tá um calor galera Muito quente Eu tô passando mal Tomara que eu consiga sair daqui Lá perto do mecânico Lá a gente descobriu Que tem um lugarzinho Que dá para ficar Aí eu fico mostrando A evolução da doença aí Para vocês Até o mecânico poder mexer A evolução da doença não né A cura A cura A evolução da cura Finalmente gente Sidoca pegou E conseguimos sair lá do hospital Saiu Beleza Beleza É aquela parada Depois que ela fica um dia parado Ela volta E como aqui foi 750 metros só do hospital Até o mecânico Então a gente está de boa Agora eu vou poder descansar Vou iniciar o meu descanso E a parada de tomar remédio Aqui Como é meio dia O sol está indo Daqui a pouco eu vou ficar sem sol Vai ficar só sombra E ali tem uma sombrinha Mostra lá Aqui tem uma sombra aqui Da árvore Que está bem aqui Está vendo Tem uma árvore aqui Então daqui a pouco Aqui está sombra E vai ficar mais fresco Para a gente Porque não dá não né Meu filho Ô dó Mamãe E ó Só gratidão Só agradecer As coisas acontecem Da forma melhor possível E eu fiquei doente Com uma doença Que não Porra eu consigo curar Fui bem Nosso hospital É sensacional É mesmo gente Pessoal super bem Atenciou Depois vou ver o nome certinho São Miguel Não Eu não sei É sei lá o nome A gente só sabe Que é o Hospital Tropical O Hospital de Manaus A Maiara A Maiara meu A Maiara Puta Só faltou pegar o no colo O doutor Rodrigo Meu Deus Meu Deus O doutor Rodrigo Sente fina E as meninas Que fizeram a ficha Top Top Muito bom Descobriu o que eu tenho E agora partiu curar Vou ter que ficar Dez dias por aqui galera E eu não sei O que a gente vai fazer Vocês vão acompanhando aí Que eu vou mostrando O que a gente vai fazer Tá bom Olá Cossuma Voltamos aí Agora tá de noite Papai Ogro Já tomou remédio Não é vida Só o caldo Meu povo Só o caramelo Tá ruim ainda Mas vai melhorar Tomou já o primeiro remédio Então já tá melhorando Eu deixei pra tomar um pouco mais tarde Que ele falou que tinha que comer Aí por causa de horário também Ele é doze horas Né Um Dois por dia né E aí é assim É Vamos ter que ficar dez dias por aqui Paramos nesse lugarzinho aqui Acabei não mostrando pra vocês Nós paramos aqui gente É uma rua sem saída Aqui tem um Como é? Igarapé né Poluído Mas não tá fedendo Tá vendo? Nós paramos aqui nessa rua Vamos ficar aqui Vamos passar a noite Porque esse doca não ligou Não quis funcionar Então nós vamos ficar aqui Infelizmente Vamos ter que passar a noite aqui E amanhã cedo A gente vai Procurar o mecânico Não na verdade não é procurar Ele já veio ontem Ele já veio Ele já mexeu Amanhã cedo Amanhã cedo provavelmente chegue E eu tentei também falar com ele pelo telefone Não teve como ele vir aqui Pra ver se conseguia levar ela até lá Mas o defeito é bomba de gasolina E vamos trocar bomba de gasolina Trocar óleo Vamos trocar tudo que merece O filtro de óleo De gasolina também Vamos dar uma olhada no filtro de ar Trocar o óleo da cidoca E quem sabe até baixar o motor E tirar os vazamentos de óleo É isso aí Ela merece né meu povo Fez a 230 319 Foi guerreira E só agora gente Que ela deu problema Então a gente tem muito Que agradecer ela né Ela é Ela é guerreira Ela é a Kombi Viu Só alegoria gente E agora eu vou Cozinhar uns ovos aqui Pro meu ogrinho comer Que é o que ele tá conseguindo comer Não pode comer fritura Então eu vou Cozinhar uns ovos E ele vai Comer ele E vai ficar fortinho Pra amanhã cedo Né meu amor Se Deus quiser É isso aí Bezão Ô meu Deus Tá tão dodói Tadinho Mas ele vai ficar bom Tô aqui ó Terminei os ovos cozidos A minha tapioca tá quase pronta Vou fritar um ovo pra mim Seu Francisco aí Não pode comer Nada frito né vida Por um tempo Então o dele é cozido Fazer isso aí Vamos lá Vamos terminar A nossa janta de hoje E aí Tadinho 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 Tadinho